Vem mulher pra campo grande Esse é o divulga funk, meu rapaz Explodiu Vem mulher pra campo grande Preta, morena da cor do pecado Que se amarra no magro e lombrado Se for pinchado com cara de mal Ela não se controla e já desce com rabo Tu pode ser o que for Mas segura a emoção Porque elas sempre vão gostar É dos caras lombrados Então senta fortão Então senta fortão Dois W que tá de perto E vai te dar condição Então senta fortão Dois W que é cabuloso E na sua bunda da tapão Então senta fortão Dois W que tá de perto E vai te dar condição Então senta fortão Então senta fortão Dois W que é cabuloso Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa A minha base brota uma gostosa todo dia Eu to adorando essa vida Então toma, toma, toma na xerequim Toma, toma, toma na xerequim Toma, toma na xerequim Seu bisão é amigo se entre pra trocar Pro crânio pra caralho Atalha sua xia e louca Elas gostam quando elas passam a botar de giro Escavo, 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 escavo. Senta, 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 senta O ele vai sentar de chora até claria Desta, senta, senta Você pega a друга foda-flip na parede Nem melhor e nem pior Apenas diferente Preta, morena da cor do pecado Que se amarra no magro e lombrado Se for pinchado com cara de mal Ela não se controla e já desce com o rabo Tu pode ser o que for Mas segura a emoção Porque elas sempre vão gostar É dos cara lombradão Então senta fortão Então senta fortão 2W que tá de perto aí Vai te dar condição Então senta fortão 2W que é cabuloso E na sua bunda da tapão Então senta fortão Então senta fortão 2W que tá de perto aí Vai te dar condição Então senta fortão 2W que é cabuloso E na sua bunda da tapão Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida 10W com dropão 2W que tá de perto aí É dos novos que são Quando ela se acorda eu estourum de cabo pandini Muito bem na neighborhoods Muito bem na разбi Então vem, como vem Also come senta, 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 senta Hoje em pessoas quer dizer que chora até clarir Also come senta, 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 senta Ae novinha, esse é o DJ K.R. Nem melhor e nem pior Ae novinha, esse é o DJ K.R.